Suar Segurança apresenta Polícia Cento e Noventa Cento e Noventa Cento e Noventa Cento e Noventa Desliga o carro Desce e vem para trás do carro Coloca a mão na cabeça e vem para trás Vai atrás do carro Atrás do carro Aqui atrás Vai atrás do carro Olha para frente Vai atrás do carro Olha para frente 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 Esvaziou seus bolsos Esvaziou seus bolsos Olha para frente Meu remédio é mesmo Vazia seus bolsos Puxa o bols Puxa o bols Puxa o bols Puxa o bols Vou pegar sua identidade Olha para frente Vou pegar sua identidade Tem maconha aqui dentro Tem maconha aqui dentro? Tem maconha aqui dentro? Não, não Não usuário não Já fumei já Mas hoje não Só seda Só seda Vou pegar Seu caso a habilitação De vocês a... Sim, eu A identidade A habilitação Tem passagem pelo quê? 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 Tem passagem pelo... Tem mais de quê? Só isso Não, tem mais de uma passagem Não, tem já Tem passagem Então fala quais são, pô Tem de 5x5 Várias de 5x5? É Em que situação você está? Eu estou... Uma coisa Pode ir... Assim não só Não? Vai dar condicional? É condicional Esse aqui tinha cumprido o mandato dele esse dia Ele estava com arma e ele ia fazer um roubo Na verdade nem era nem é, era um simular Tá migrando do furto pro roubo? É Tá migrando do furto pro roubo, é? Não Deixa eu ver o seu processo aqui, como é que está Isso, ó Tchau Aže Isso Aqui Aqui U宮 Beleza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite aí. Obrigado pela cooperação.